Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí Piuí, 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 abacaxi, choque, 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 choque por aí Por detrás do arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choque, 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 bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate Como é teu nome? Juliano Juliano, quantos anos você tem, Juliano? Quinze Quinze anos? Então você tá meio assim, não é muita criança Mas tá se divertindo também? Tô, muito Essa festa aqui foi muito bom Peguei brinquedo Comi Aqui foi maravilhoso Você acha que o Gabriel Salomão e o Caissara fizeram um evento bom pra vocês? Bom demais Peguei dois brinquedos com dois carrinhos lá em casa Coisa boa Pulei no pula-pula, comi algum não doce, tá de boa Vitória, o que é que você tá achando dessa promoção aqui do Caissara e do Gabriel Salomão? Muito bom Gostou? Sim, bastante Fez lanchinho? Sim Brincou? Sim Quantos anos você tem? Onze E tá feliz da vida com esse pessoal todo aqui? Sim Gabriel Salomão, hoje dia 12, chuva, mas assim mesmo a criançada veio Rapaz, eu tô mais uma vez impressionado com a força e alegria que o setor Ipiranga tem Como você falou, mesmo debaixo de chuva, a criançada não deixou de comparecer e veio aí o nosso amigo Caissara Tá aqui desde de manhã brincando com as crianças, fornecendo pipoca, algodão doce, pula-pula, brincadeira de touro mecânico, entre outras várias brincadeiras Quero dizer, Caissara, que redenção e ainda mais o setor Ipiranga precisa cada vez de mais e mais pessoas assim como você Que toma a frente, que traz melhorias para o setor Ipiranga E conte comigo, meu irmão, para que a gente possa cada vez mais ajudar o setor Ipiranga a se desenvolver Caissara, e uma coisa, a gente nota que o setor Ipiranga e região toda está sempre sob seus olhos, com cuidado, com carinho De você cuidar das pessoas, famílias, crianças, todo mundo aqui É, o que eu agradeço muito, o setor que me acolheu com grande amor, vim pra cá, com um apoio total Todo mundo gosta de mim, todo mundo me dá apoio Eu fico feliz das vizinhanças, ter me apoiado A igreja tá comigo, me apoiando O setor Ipiranga, em peso, gosta do meu nome E isso que eu posso falar aqui, eu tô no Ipiranga, num setor que eu gosto demais, eu amo demais o setor Gabriel Salamão é um grande apoio, é um amigo que eu conheci e que eu quero ter ele por muitos e muitos anos aí Piuí, piuí, piuí abacaxi, choque, 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 choque por aí Piuí, 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 piuí abacaxi, choque, choque, choque por aí Por detrás do arco-íris, além do horizonte Há um mundo encantado feito pra você Onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chocolate